Nunca confie em uma pessoa que sempre deu pão com mortadela e de repente aparece prometendo picanha. Até a próxima, amiguinhos! Finalmente o povo do Brasil criou vergonha na cara! Mas o que vai acontecer com o Lula? Vai ficar aqui? Vai morrer com a cabana do PT? Nós, seu idiota, vamos expulsá-lo do planeta, transformando-o em uma toia de merda. E como vamos expulsá-lo desse planeta? Votando em Bolsonaro! Votando em Bolsonaro! Então... Somos todos Bolsonaro! É melhor já ir acostumando! Votando em Bolsonaro! Transcrição e Legendas Pedro Negri